Por que me negar seu abraço, fazendo de mim pouco caso? Por que usar tanta ironia, só pra me ferir? Por que esse gesto tão falso, maneiras cruéis e tão frias? Fingindo um desprezo que eu sei, você não sente por mim Pra que, se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu e nada mais? Eu sou toda sua alegria e você minha paz Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar Por que jamais conseguiria de mim se afastar? Eu quero você sempre perto Sem tempo certo Pra te ver e te abraçar Preciso de você comigo Por toda vida, meu amor, quero lhe dar Pra que, se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu e nada mais? Eu sou toda sua alegria e você minha paz Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar Por que jamais conseguiria de mim se afastar? Eu quero você sempre perto Sem tempo certo Pra te ver e te abraçar Preciso de você comigo Por toda vida, meu amor Quero lhe dar Quero lhe dar Eu quero Eu quero Você sempre perto Sem tempo certo Pra te ver e te abraçar Preciso Vivo você comigo Por toda vida, meu amor Eu quero